Sobre o avião que foi vendido e devolvido no mesmo dia, Gustavo Lima e o advogado dele, Cláudio Bessa, explicaram que na entrega apareceu um problema mecânico na aeronave e o comprador desistiu. Foi feito o depósito, o avião foi levado para a pré-compra, chegou lá, constatou um probleminha no motor do avião, perfeito? O avião ia ficar cinco meses parado, o comprador falou assim, eu não posso esperar. Doutor Cláudio, o que faz? Devolve o dinheiro, faz bonitinho toda a parte fiscal, tudo certinho. Então é isso. O avião foi vendido no começo deste ano. Nem o advogado e nem o cantor revelaram para quem. Até julho, ainda constava como sendo da Balada Eventos, empresa de Gustavo Lima. Vamos ver por que a aeronave é registrada lá na NAC, que não sabe o nome da balada ainda. Porque ainda não houve o termo de quitação. Sobre o contrato de imagem com uma empresa de apostas online, esclareceram que Gustavo foi contratado para dar publicidade ao negócio. Não sou sócio da Vendbet, eu sou garoto propaganda da Vendbet, tenho um contrato com prestação de serviço para a Vendbet. E nesse contrato, acho que foi celebrado nos últimos meses, a negociação de 25% de uma possível venda da marca. Sobre a viagem à Grécia no começo de setembro, Gustavo disse que queria festejar o próprio aniversário e gravar alguns velhos sucessos e músicas novas. Trabalhei o ano todo, Claudio, para juntar dinheiro para me fazer essa viagem. E você sabe, cara, a gente, menino parado, não vende picolé. Foi uma viagem maravilhosa, independente de tudo que aconteceu lá, mas a gente conseguiu aproveitar mais ou menos do jeito que foi. E eu já tinha essa ideia. Já vou viajar, já vou aproveitar para gravar 20 músicas da minha carreira para as pessoas escutarem de novo. A essa altura, dois dos convidados do cantor tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco. Gustavo disse que a ordem de prisão saiu durante a viagem. A gente viajou no dia 1º. A operação foi no dia 4º. Ninguém sabia. Ninguém sabia disso. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? A medida que aconteceu isso, isso foi logo pela parte ali do meio-dia, uma hora que a gente estava em fuso, né? E a gente foi pego de surpresa e a gente desenrolou o que tinha que desenrolar naquele dia ali. Os proprietários da Vaz de Beto seguiram viagens, a gente seguiu para outro caminho. O cantor disse também que a viagem de volta teve uma escala nas Ilhas Canárias, na Espanha, porque o clima não permitiria um voo direto para a Goiânia. Nós pegamos um vento de frente, pegamos uma chuva, né? E você sabe, quando você pega, pegamos, acho que 80 nós de vento de frente, né? O avião andava a 900 quilômetros por hora, estava andando a 560, 580 mil. Seria 15 minutos da máquina, né? É, gasta mais combustível. Aí o meu piloto falou que está lá, vamos ter que parar no meio do caminho para reabastecer, porque são 12 horas e meia de autonomia. E por último, o cantor negou que tenha voltado para os Estados Unidos, depois de dois shows no Brasil, para fugir da polícia ou da justiça. Todo mundo sabe que eu vivo aqui nos Estados Unidos, desde 2022 eu fico entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente mexe com o setor imobiliário aqui, sabe? Nós temos gravador, inclusive a gente começa a gravar agora, no próximo mês, doutor Cláudio, 12 músicas em espanhol, então assim, é uma série de trabalhos. Aí a gente fala, ah, o Gustavo fugiu, como é que o Gustavo fugiu, gente? O Gustavo precisa disso, não. Andressa Suíta, mulher de Gustavo, apareceu no fim do vídeo para apoiar o marido. Nem todo mal é mal, né, amor? É. Acho que tudo isso está vindo para um grande aprendizado para nós e é para a gente subir um degrau, né, vida? E está tudo certo, viu, gente? É só suportar o processo. Vambora, está tudo bem. É isso aí. É isso aí.